Boa noite, estamos começando mais uma live aqui pelo Projeto Bandog e hoje a gente vai bater um papo com o Fernando, criador de pastor belga Malinois, então se tu é apaixonado por essa raça, fica aqui na live que tu vai aprender bastante sobre esse universo. Lembrando a todos vocês que a nossa live é um oferecimento dos nossos patrocinadores, nós contamos com o patrocínio do canil Border Patrol, uma referência na criação de pastor holandês, um plantel absolutamente selecionado, criteriosamente selecionado, com cães de linhagem KNPV, de linhagens consagradas mundialmente no KNPV e são cães excelentes para tu utilizar para defesa pessoal, para trabalhos policiais, seja faro, busca e captura, detenção, para as mais diversas atividades militares tu pode utilizar, o KNPV é uma seleção rigorosíssima, se não a mais rigorosa para cães policiais, então cães dessa linhagem trazem essa aptidão para trabalho nesse tipo de circunstâncias. Então se tu tem interesse em adquirir um cachorro para esse tipo de atividade, entra em contato lá com o Luciano do Border Patrol, que além de criador e treinador, é um cara nota 1 milhão, gente finíssima, manja muito e vai te orientar da melhor maneira possível na tua aquisição. Contamos também com o patrocínio da Dog Protein, fabricante de suplementação animal, uma referência no segmento, estamos desenvolvendo o desafio Dog Protein, então todo dia no nosso Twister tem alimentação com suplementação, lá no canal tem os vídeos do desafio, se tu não sabe o que é, dá um pulinho lá no YouTube e acompanha que com certeza vai te ser muito útil aí para ti e teu cachorro. E às vezes tu se pergunta, mas e para que eu vou suplementar meu cachorro? É simples, lembre-se, quanto mais músculo, mais força, mais potência, isso vai se refletir em mais velocidade, força de mordida, disposição, fôlego e o mais importante, às vezes tu tem um cachorro leve e tu diz, puxa, meu cachorro queria que ele fosse um pouquinho mais pesado, tivesse uns 3, 4 quilos a mais, então tu entrando com uma suplementação de proteína no teu cachorro, fazendo trabalhos físicos para que ele tenha uma hipertrofia, com essa suplementação, tu vai adicionar essa massa, esse peso que tu almeja, mas é um peso com qualidade, diferente de ser só a gordura, só aquele peso gordo como a gente fala. E contamos também com o patrocínio do Canil Breginho, o Canil Breginho cria presa canário e fila brasileiro, duas raças, referências quando a gente fala em guarda territorial e o processo de criação e seleção lá do Breginho é muito legal, se tu não conhece, siga ele nas redes sociais, porque ele trabalha, os cães dele são criados em propriedade rural, uma vasta propriedade rural e os cães passam pelas mais diferentes situações de guarda, acompanhamento de rebanho, então é uma cachorrada funcional mesmo, forjada ali na lida campeira, tanto os presas quanto os filas lá do Breginho são ótimos em temperamento, ótimos em funcionalidade, o criador é veterinário, então tem todo um controle sanitário, todo um controle de saúde e o mais importante, a funcionalidade, Pedro está sempre treinando, sempre trabalhando os cães, muito material no YouTube, então se tu está pensando em adquirir um cachorro para a tua proteção, para a proteção da tua família, para defender a tua propriedade, entre em contato lá com o pessoal do Breginho que também eles vão te orientar da melhor maneira possível para tu fazer essa aquisição. Agora os recadinhos da live, primeiro, pessoal, o convidado veio aqui bater esse papo conosco, vai transmitir muito conhecimento, vocês com certeza vão aprender muita coisa, então o que eu vou te pedir para tu retribuir de uma maneira educada essa disponibilidade que o convidado tem aqui para nós, clica no joinha, é só isso que eu te peço, e se durante a live tu ficar com alguma dúvida, agora é para ti que está vendo pelo YouTube, tá? Se durante a live tu ficar com alguma dúvida, eu gostaria de fazer uma pergunta, tem um ponto de vista diferente que queria compartilhar aqui com a gente nesse vídeo, deixa nos comentários aqui do YouTube que depois eu venho, a gente vem aqui e responde. E nós seguimos ali com o nosso objetivo para adquirir os nossos equipamentos, nossos equipamentos audiovisuais para fazer conteúdo externo, então microfone, estabilizador, quem sabe um drone também, né? Seria muito bem-vindo para fazer uns vídeos muito bacanas para vocês, então quanto melhor for os nossos equipamentos, melhor será o conteúdo que a gente vai produzir. E para isso, basta tu fazer um Pix completamente voluntário, eu tenho feito essa campanha, uma live por um real. Cara, é muito simples, assistir a live é a tua maneira de dizer assim, caraca, que conteúdo bacana e totalmente gratuito, olha quanto eu aprendo aqui no canal de graça. Vou retribuir, tu vai ali, pega na descrição do vídeo aqui do YouTube, tem a chave Pix específica do Projeto Bandog, vai ali e faz a colaboração de um real, ou se tu quiser contribuir com um valor maior que esse, também é sempre muito bem-vindo. E já deixo aqui meu muito obrigado a todos vocês que estão mandando lá uma colaboração de verdade, cada vez que aparece o Pix do Projeto Bandog, eu fico super feliz, porque eu sei que tem pessoas que estão acreditando no projeto e estão investindo para que ele tenha melhorias e traga conteúdo ainda mais qualificado para vocês. Bom, para quem está chegando pela primeira vez, durante o bate-papo aqui a gente ignora o chat, as perguntas são feitas para os nossos convidados através da caixinha de pergunta que eu faço um dia antes da live, e no mais o chat fica ligado para vocês interagirem entre vocês. Certo? Se tu está assistindo pelo YouTube e gostou desse conteúdo, o que eu vou te pedir? Dá uma olhadinha nos outros vídeos. E se tu também gostar e dizer, poxa, esse canal é legal, tem um conteúdo muito bacana, aí tu faz essa gentileza de sempre. Tu clica ali, se inscreve e sempre que possível curte e comenta nos vídeos, que isso ajuda bastante no nosso engajamento e na distribuição do conteúdo organicamente pela plataforma. Então esses eram os recadinhos, bora para a live. Fernando, boa noite, obrigado por ter aceito o convite, como eu falo, eu fico muito feliz quando os convidados aceitam vir bater um papo aqui conosco, porque sem vocês nada disso acontece. E a ideia do Projeto Bandog sempre será fomentar a sinofilia funcional, é para isso que nós estamos aqui, e servir de vitrine para todos os criadores e profissionais desse segmento. Então, meu velho, seja muito bem-vindo e se tu puder, junto com o teu boa noite e com os teus cumprimentos, fazer uma breve apresentação da tua história na sinofilia, fica à vontade. Boa noite, Gaúcho. É uma satisfação poder estar compartilhando esse momento contigo aí, o nosso anfitrião e com os nossos convidados, e falar de cachorro é sempre uma satisfação, nos enche de alegria e é o que a gente gosta, né? Então, vou me apresentar, meu nome é Fernando Demut, eu sou funcionário público, trabalho com segurança pública há 16 anos, tenho uma passagem em breve pelo Exército, depois passei 5 anos na Polícia Militar e estou há 10 anos trabalhando na Polícia Penal. Minha trajetória na sinotecnia, eu posso dizer que tem alguns momentos marcantes, para mim um grande momento foi a inauguração do canil da Polícia Penal em Canela, que foi um canil fantástico, com uma série de projetos que ajudaram e ajudam ainda muitas pessoas. Então, esse para mim é um marco importante. Eu me formei em sinotecnia pela UMI Chapecó, participo de torneios de cães de polícia, tenho no meu currículo aí campeão no torneio de faro e, em primeiro lugar, empatado com o Fleury no torneio de intervenção, então também são premiações que me agradam. E tenho, assim como tu, tem uma página ali no YouTube que a gente fala de cachorro e procuro me enturmar e procuro estar sempre atento às novidades aí, estar sempre aprendendo. E, para encerrar a minha apresentação, eu sou professor da pós-graduação de sinotecnia da UMI Chapecó. Então, também temos a aula aí agendada nos próximos meses aí, para estar compartilhando com o pessoal em Santa Catarina. Ô, bacana! Então, já que tu falou que tu é blogueirinho, vamos embora, né? Qual é o nome desse canal aí para a galera seguir e acompanhar? No YouTube, o meu nome é Fernando Demutti, eu tenho três programas que eu fiz apresentando três raças de cães, pastor alemão, pastor holandês e pastor belga. Então, é um programa de mais ou menos uma hora de duração, que aí eu tenho alguns convidados para dividir o tema, mas é super interessante, tem matérias aí para o pessoal se interar sobre as três raças. Bacana! E agora, tu falou ali em relação a Santa Catarina, onde está o teu canil, Fernando? A nossa criação está em Porto Alegre, o criatório está em Porto Alegre, a gente está registrado no Kennel Club de Porto Alegre, aqui um espaço maravilhoso para a criação da raça pastor belga, marinoa, e por que eu digo isso? Uma raça de pastoreio, no meu ponto de vista, ela precisa de espaço para se desenvolver. Então, no momento que eu decido criar uma raça voltada para esse fim, eu preciso ter um espaço condizente com isso, né? E aqui a nossa propriedade são um pouquinho mais de cinco hectares, então a gente consegue ter um espaço razoável para estar trabalhando esses cães. Legal! E agora, para o pessoal que está chegando e não conhece, vocês são criadores de marinoa, certo? Isso! Na verdade, qual foi a necessidade que se apresentou, Gaúcho? Como eu trabalho já há dez anos no sistema prisional, é muito difícil achar cães com nervos para aguentar a pressão de uma operação num presídio, né? E para quem não é desse mundo, é difícil imaginar o que seria essa pressão exercida, né? Então, quando tem uma operação em presídio, geralmente tem barulhos muito fortes, porque os presos reivindicam, muitas vezes, com gritos e chutando portas, então isso gera um barulho muito alto, e geralmente quando o grupo opera, acaba tendo um disparo acelerador ou uma granada de efeito moral, e que também é um barulho ensurdecedor. Então, isso para começar a nossa operação, se o cão não tiver nervos, se o cão não for muito seguro, ele acaba baixando muito seus drives e ele acaba não correspondendo como a gente imagina. Então, a minha criação se dá muito com essa necessidade, de ter cães firmes, com nervos, para suportar esse tipo de operação. Ah, bacana! Era exatamente essa a pergunta que ia fazer, o foco da criação de vocês. Aí eu te pergunto, tu comentou agora da questão do nervo, né? Mas tem outras características que vocês buscam? Por exemplo, o Mali, o pessoal fala muito de ser um cão de ação policial, sempre acompanhado do condutor. E aí o pessoal tem aquela dificuldade de encontrar cães para território, tem muita gente, muito criador, que diz que o Mali não serve para território, que é um cão realmente para ser usado sempre com algum condutor na defesa pessoal, em alguma ação militar, em alguma atividade militar. Aí eu te pergunto, como criador da raça, Fernando, tu acredita que isso seja um fato? É um processo de seleção hoje do nosso país que busca cães com esse perfil? Ou vocês aí têm cães que consigam desempenhar bem essa questão do território? Eu vou começar respondendo a tua pergunta, voltando um pouquinho ao tempo, né? A raça, o pastor belga Marino A, ele é muito utilizado nas forças de segurança do mundo inteiro e ele está elencado entre muitas pesquisas, sempre despontando na frente. Cão mais inteligente do mundo, cão com a mordida mais forte, cão para guarda patrimonial, guarda pessoal. Então ele sempre figura entre os cães. Nesses quesitos ele sempre está muito bem colocado, né? E por que isso? Pelas virtudes da raça. E que virtudes a gente pode destacar? Precocidade, rusticidade, agilidade. São cães com uma destreza muito grande. São cães que não sentem, muitas vezes, a dor. São muito resistentes à dor também. Então tem muitas qualidades desse cão, dessa raça, que torna esse cão tão atrativo para as forças de segurança. Mas de onde surgiram essas características? Então, a origem dele é um cão de pastoreio da Bélgica, acostumado a climas que chegam até menos 7 graus, muitas vezes nevando. Então, esses detalhes da evolução do tempo, do transcurso do tempo, é que fizeram desse cão tão especial. Então, na nossa mentalidade, a gente tem que seguir criando esse cão como um cão de pastoreio, um cão de atividades de pastoreio. Ou seja, os nossos cães aqui, eles recorrem o campo todos os dias, com chuva, com sol, com frio, com calor. Então, essa atividade de recorrer o campo, ela continua sendo um critério, digamos assim, de amadurecimento, um critério de aperfeiçoamento da raça. E por que eu digo isso? A gente vai transmitir para os futuros filhotes todas aquelas qualidades que os pais tiverem. Então, se a gente terminar com a rusticidade desse cão, a gente vai perdendo essa qualidade ao longo das gerações. Então, no momento que a gente não der as mesmas condições que esse pastor teve lá na Bélgica, no momento que a gente privar ele do tempo, privar ele da atividade no campo, a gente começa a tirar essas qualidades dessa raça. Então, a gente mantém, a gente preserva essa origem da Bélgica. Então, vamos lá. Respondendo a tua pergunta, os nossos cães aqui, para passarem para a reprodução, eles têm que ser cães testados, têm que ser cães que trabalham, que operam. E têm características que nos enchem de orgulho e nos fazem acreditar na reprodução. Ou seja, a gente só não reproduz o cão, a gente cria o cão, a gente sonha com aquele cruzamento. A gente imagina qualidades não só do pai, mas da mãe também. Ou seja, se uma fêmea não serve para trabalhar na guarda, na proteção, por que eu vou reproduzir com essa fêmea? E esse erro, muitas vezes, eu vejo em algumas situações. Então, muitas vezes, aquela fêmea, essa fêmea aqui não dá para o trabalho, então vamos botar em cria. Exatamente o contrário. Se ela não dá para o trabalho, tu não pode reproduzir. Por quê? Porque a tendência é que os filhos também não vão servir para o trabalho. Então, a gente tem esse cerne de que a gente só reproduz aquilo que é bom. Eu só posso criar aquilo que é bom para manter a raça, para preservar a raça. Então, o nosso objetivo não é comercial. Eu não crio pastor belga malinois para ganhar dinheiro. Não. Eu crio para ter bons cães e preservar essas virtudes que eu considero da raça. Dando essa explicação inicial, vamos ser mais um objetivo. Aqui, eu tenho um espaço que eu chamo de sala de aula. Então, a ninhada, a partir do momento que abre os olhos e começa a caminhar, ela deixa de estar no canil com a mãe e passa para a sala de aula. O que é esse espaço de sala de aula? É um espaço cercado onde tem acesso às condições climáticas, onde eles têm o visual de outros animais, seja cavalo, seja galinha, seja outros cães. E eles têm uma série de atividades com objetivos, com fins, dentro dessa sala de aula. E os cães, essa ninhada que está ali nesse espaço, eles aprendem a proteger esse espaço, a defender esse espaço. Então, outros animais que passam perto dessa sala de aula, eles já começam a latir e rosnar para esses animais. Isso é uma guarda territorial. Então, os meus filhotes, aqui em casa, eles já fazem essa guarda territorial. E mais, depois de adultos, aqui a gente reveza, por dia, por noite, qual cão vai ficar solto no turno da noite. Então, os cães aqui, eles também fazem a guarda patrimonial no turno da noite, de forma revezada. Ou seja, hoje está uma fêmea, amanhã pode ser que esteja um macho ou outra fêmea, e a gente vai revezando os cães. Então, todos eles fazem essa guarda patrimonial aqui em casa. Ah, bacana. E tu poderia falar um pouquinho desse sistema que tu faz com os filhotes, Fernando? Desse processo de preparo e pré-seleção desses filhotes com algumas atividades, é a pista de filhote, algum tipo de estímulo sonoro. Qual é esse critério ali que tu usa? E tu usa isso para avaliar os filhotes, é isso? Não. Aqui não, o critério de avaliação é o dia a dia, tá? Então, assim, todas as atividades que a gente tem diárias com os filhotes aqui, não é para avaliação, mas para amadurecimento. Então, a gente não tem uma pista de filhote. Não é uma pista onde eles passam por esta pista para a gente avaliar o desempenho de cada um. Isso a gente não faz. Aqui, a sala de aula que eu chamo, é o dia a dia deles. Eles passam todos os dias na sala de aula. E cada dia, a gente tem momentos diferentes de aprendizado. E aí, você me perguntou, tá, mas como assim? Então, a gente usa muito a teoria do condicionamento clássico de Pavlov. E o que é? É a gente fazer associações positivas. Então, a gente ensinar para esses cães aquilo que a gente precisa que eles passem, que eles saibam, de forma positiva. Então, a gente aproveita muito os filhotes a partir dos 21 dias já começam com uma alimentação mista. O que é? É o leite materno mais a alimentação de sachê para filhote. Então, durante esse momento da alimentação, que é o momento que eles estão seguros, estão em matilha, os irmãos protegidos, num momento feliz que é de nutrição, que é de sobrevivência, a gente começa a apresentar sons, calor, fogo, enfim, a gente começa a apresentar dificuldades de forma branda e dia após dia a gente vai aumentando o grau de dificuldade desses aprendizados. E com isso, eles vão amadurecendo dia após dia. Então, a gente não faz uma pista para selecionar o filhote. Isso não. A gente faz uma escola para que todos amadureçam e todos passem por aquilo juntos. E o que é muito importante? Como é feito de forma gradual, a gente respeita muito o tempo de cada filhote. Ou seja, a gente vai apresentar o som de fogos de artifício, que isso é um barulho que todos os cães vão se deparar ao longo da vida. A gente começa apresentando num volume baixo. No dia seguinte, se eles tiverem o comportamento que a gente espera, a gente aumenta um pouquinho o volume, no outro dia um pouquinho mais, até que este som dos fogos de artifício esteja num volume alto e eles consigam suportar isso de forma feliz, de forma segura. E aí, quando esse filhote crescer e for para a sua nova casa, sua nova família, ou for trabalhar em algum lugar e ele ouvir o barulho dos fogos, a associação que ele fará é o quê? É um momento feliz, seguro, que ele estava se alimentando com os irmãos. Então, isso para ele não vai ser uma dificuldade. Isso para ele vai ser algo bom que ele já passou na vida e não teve problema nenhum. E isso a gente faz com diversas situações que a gente imagina que esse cão possa enfrentar no decorrer da sua vida. Certo. Como tu tem essa familiaridade que o sistema prisional, o foco maior de vocês é produzir cães para esse tipo de atividade? Quem precisa desse cachorro vai até vocês? Ou vocês produzem cães de multitarefas que pode ir para uma pessoa que quer fazer defesa pessoal, pode ir para uma casa que está querendo fazer defesa territorial? Qual é assim, vamos dizer assim, o que vocês vão entregar, o que vocês principalmente selecionam? Ao longo da minha vida na caserna, a gente tem um mantra que é treinamento difícil e combate fácil. Ou seja, a gente prepara o nosso filhote para o pior cenário possível. Então, depois que ele for para a sua nova missão, a missão acaba sendo tranquila. Por quê? Porque ele já passou pelas dificuldades, digamos, piores, e agora o que ele vai encontrar vai ser algo ameno. Então, ele vai bem. Então, vou te dar um exemplo. Tem pessoas que adquirem para levar para suas casas, para ter um cão como companhia, tem treinadores que adquirem para trabalhar, para ter um cão para defesa pessoal e esporadicamente vai ter algum colega da polícia penal que vai acabar adquirindo para trabalhar no sistema. Mas, o cão preparado para trabalhar no sistema prisional, ele está apto para todas as outras funções. Vou te dar um exemplo. Tem um senhor, um cliente que comprou um cão e levou para trabalhar na fazenda. Ele levou o filhote com 60 dias e o feedback que ele me deu foi espetacular. porque ele juntou esse filhote com os outros cães da fazenda e ele se admirou com a resposta. Porque nos primeiros dias o cão já estava trabalhando, ele cria cabras e o cão já estava trabalhando e tocando o rebanho de cabras. Ou seja, com o conhecimento que ele saiu aqui do criatório, mais a experiência visual dos outros cães, ele já saiu desenvolvendo a atividade de fim dele sem dificuldade nenhuma. Então, isso é exatamente o que eu estou te explicando. Como o treinamento aqui é difícil, quando ele vai para a nova missão acaba sendo uma missão tranquila. Por quê? Porque ele está preparado para aquilo. Certo. E agora, Fernando, você tocou em uma questão bem interessante. Eu sou um grande admirador do Mali, eu sempre brinco que o Mali é a minha segunda raça preferida, porque eu acho a primeira é o pitbull e eu brinco que o Mali é um pitbull com couro de lupoide, sabe? ele salta, ele escala, ele pula, ele faz um monte, ele é bastante ativo. E eu tenho a impressão que a raça no Brasil vem sofrendo uma degeneração de temperamento, de equilíbrio mental. Porque o que eu comecei a observar como um entusiasta da raça? Que o Mali, ele é muito característico porque é um cão de alta energia. É um cachorro que tem muita disposição para trabalhar. É aquele cachorro que ele não vai fadigar no trabalho. mas me parece que algumas pessoas aqui no Brasil, alguns criadores, algumas pessoas que reproduzem a raça, começaram a selecionar cães como eu intitulo retardados. Aqueles cães que eles não conseguem organizar a cabeça, eles não conseguem. É aquele, o exemplo que eu dei numa live, não lembro se foi eu, alguém que comentou que eu achei perfeito, é aquele cachorro que se tu colocar para cheirar explosivo, ele explode no primeiro. Não importa o treino que tu faça. É o primeiro explosivo ele vai se jogar e blum, eu morri, beleza, feliz. Aí eu te pergunto, a raça Malinois é uma raça de muita energia concentrada num equilíbrio onde ela vai acionar quando precisa com a potência que precisa ou de fato o Malinois é um cachorro bem retardado, maluco, que vai ficar destruindo tudo, inquieto, que nunca vai parar e vai comer o carro, o carro, a casa, o chinelo, pular o muro, escalar a árvore. Qual é o verdadeiro perfil da raça? Vamos lá. Eu acho que a raça, o pastor Belga Malinois, ele cresceu tanto, ele apareceu tanto nos últimos anos que ele se tornou um nicho comercial muito atrativo. Então as pessoas começaram a comprar e reproduzir o Malinois sem ter um conhecimento sinotécnico, sem ter um acompanhamento veterinário, sem ter as condições adequadas para ser um criador de pastor Belga Malinois. E com isso a gente encontra muitos cães fora dos padrões da raça. O que eu quero dizer com isso? A gente tem um estándar racial criado pela FCI, que é abraçado pela CBKC, que a gente deve seguir esse estándar racial, a gente deve seguir essas diretrizes para estar dentro da raça. Então eu vou te dar um exemplo que é uma penalidade que é excludente, o cão deveria perder o pedigree. Um Malinois amedroso, ele não deve ser um pastor Belga Malinois. Outra questão polêmica é a questão da cor. É prevista uma cor para o pastor Belga Malinois. Outras cores estão fora do estándar racial, ou seja, não deveriam ter pedigree. E o que eu vejo é isso. O pastor Belga Malinois é um cão excelente ser criado com responsabilidade, levando em conta as características desse cão. Eu vou te dar um exemplo. Todos os cães aqui de casa fazem atividade física, todos os dias de manhã e de tarde. Como eu te falei, eles têm atividade de campo. Seja o cão florejador, seja o cão que trabalha com proteção pessoal, seja as matrizes, todos vão recorrer para o campo todos os dias de manhã e de tarde. Ou seja, eles gastam essa energia de forma saudável, interagindo com o meio ambiente, caçando o quer-quer, correndo atrás de cavados, enfim, eles gastam essa energia no tempo que eles têm solto e depois eles têm uma rotina diária de um cão comum. O que eu vejo? Tu adquires um cão com muito drive, com muita energia. Se tu não gastar essa energia, se tu não estiver disposto a fazer atividades com esse cão para gastar isto, esse cão acaba ficando ansioso e acaba tendo esses transtornos que tu estava mencionando. Mas o que é? É um cão com muita disposição que tu precisa gastar essa disposição. Tu precisa manter ele sempre em atividade para que ele tenha uma vida feliz. É a mesma coisa a gente pegar um maratonista e deixar ele recluso num espaço confinado. Ele não vai ser feliz, ele vai ficar ansioso porque a rotina dele é essa. A rotina dele é correr. O marino ar é a mesma coisa, é um cão do campo. A rotina dele é pastorear. A rotina dele é correr atrás de algum animal. cercar o animal, conduzir o animal. E a gente pegar esse animal e confinar num apartamento ou numa casa sem pátio, a gente está tirando toda essa carga genética que ele traz. A gente está tentando inibir todo esse cão forjado ao longo desses anos, toda essa máquina que foi produzida, a gente está tentando inibir todos esses drives que ele tem. Entendi, Fernando. E agora, eu te pergunto ali que nem tu falou assim, ah, tem um filhote que foi para a fazenda e se deu muito bem, tu também está relatando que teus cães vivem em propriedade rural. Uma das características também que atribuem a raça marino ar é uma caça elevadíssima. E aí eu volto de novo pincelar no exemplo anterior. A caça do marino ar, nessas condições aí, como tu disse, onde ele tem um hiperestímulo de cavalo, ovelha, galinha, pato, cachorro. na tua criação, você seleciona uma caça muito elevada, mas que ainda assim se mantém sob controle ao ponto de ele viver nesse ambiente sem grandes prejuízos, ou como no caso do cliente, ou de fato ela é de um jeito assim tão, tão extremado que ele vai sair igual um doido picotando o que ele achar pela frente. Então vamos lá. comercialmente cães com caça mais alta são mais interessantes de vender. Por quê? São cães mais fáceis de adestrar que tu consegue utilizar não só por obediência mas também por esporte. Eu prefiro cães com agressão mais alta. E como é que a gente faz o equilíbrio com a questão da obediência? Então vou te dar um exemplo. Eu tenho três matrizes. Tem uma matriz que tem agressão muito elevada. Tem uma matriz que veio da Suíça que ela é uma matriz equilibrada entre drive de caça e agressão e tem uma matriz que ela é filha dessa cadela filha dessa cadela suíça com um pai importado da França que ela tem a caça mais alta. E aí o que que eu faço? Eu como gosto de agressão eu uso um cão que tem agressão alta. Lembrando que todos os meus cães todos são cães dominantes seguros muito corretos na questão de aprunos e angolatões. E por que que eu faço questão de frisar isso? Porque pra mim morfologia e função andam juntas. Então se eu sou um criador eu tenho que me preocupar com a raça tenho que me preocupar com a correção do meu cão. Não adianta só o cão ser funcional e ser um cão feio e deformado. Ele tem que tem que preservar o padrão da raça. Então na minha seleção eu consigo fazer toda essa digamos assim esse mix consigo unir tudo isso. Então a gente falou da caça agora né eu vou te dar um exemplo eu tô com dois filhotes aqui em casa com 77 78 dias que é o drive principal tanto do pai quanto mãe e a agressão e nesse recorrer campo que eu faço com eles volta e neles vão atrás de quero quero de passarinho enfim e essa semana a fêmea conseguiu pegar um passarinho e ela ficou tão feliz que ela corria com a presa ela fez as pares da caça perseguiu capturou e abateu e ela corria com a presa na boca como um proféu e o outro filhote macho corria atrás dela ou seja apesar do drive de agressão ser o predominante a atividade o drive de caça a atividade de caça ela é instintiva neles então digamos que vamos supor que o drive de agressão seja 60 70% mas a caça está ali 30 40% de caça tem e quando é necessário ela fora então essa caça natural para mim é muito mais importante do que uma caça treinada feita em laboratório que muitas vezes o pessoal treina nos CTs que até por não ter de repente uma disponibilidade de espaço acaba fazendo com um paninho ou com algum mordedor então assim aqui em casa a gente seleciona muito a questão dos drives e a gente consegue equilibrar digamos assim essa maluquice do Marinoa com a questão da obediência então no momento que tu entra com a obediência tu consegue controlar os drives seja da caça ou seja da agressão ah certo e no caso para quem está assistindo a live aqui e como a gente acabou de fazer a pergunta tem uma propriedade rural tu falou que agora teu cachorro correu conseguiu predar tu indicaria para uma pessoa como essa ter um male para cuidar do seu sítio onde tem galinha onde tem um porco tem uma ovelha ou tu acha que talvez para esse perfil de situação os cães aí com a seleção e o trabalho que vocês fazem pode ser que tenha uma caçinha que possa gerar algum tipo de transtorno aí a gente vai para o condicionamento operante do Skinner o que é reforçador positivo e negativo então tudo aquilo que eu quero reforçar no meu cão para que ele faça novamente eu faço um reforço positivo e tudo aquilo que eu não quero eu faço um reforço negativo e aí eu vou moldando o meu cão de acordo com a minha necessidade então eu vou te dar um exemplo os meus cães eu fiquei feliz que eles caçaram para mim foi uma coisa positiva porque instintivamente eles fizeram essa atividade então eu fiz isso dei um reforço positivo para eles e mais que isso eu ainda testei a questão da posse dessa fêmea com a caça eu ergui ela e caminhei cerca de uns 30 metros e ela seguiu com a caça na boca aos 30 metros ou seja além da caça ela tem a posse pela caça que para mim é outro fato positivo então no momento que tu tem o cão e tu entende que aquilo que ele fez é algo positivo eu dou um reforço positivo seja um elogio seja um carinho enfim e se tu entendeu como negativo tu dá uma repreensão para que ele não faça novamente então vou até responder de antemão uma pergunta que foi feita a questão do cão pular nas pernas se eu não quero esse comportamento eu tenho que repreender esse cão por quê? porque no momento que o cão pular em mim se eu fizer carinho nele eu estou dando um reforço positivo ou seja meu cão faz uma associação toda vez que eu pular na perna dela eu vou ganhar um carinho então se a gente fizer o contrário se a gente chamar a atenção desse cão pode ser de forma verbal pode ser através de algum instrumento a guia enfim a gente vai repreender esse cão e ele vai entender opa quando eu tiver esse comportamento a minha dona ou meu dono não vai gostar e vai me repreender então com o passar do tempo ele começa a não fazer mais esse tipo de comportamento certo e agora eu te pergunto Fernando em relação ao temperamento do male com outros cães qual é o padrão da raça a tendência da raça a gente sabe que tem que respeitar alguns indivíduos vão ter as suas exceções mas o predominantemente como a gente falou em relação a padrão o padrão da raça como um todo ele convive bem com outros cães é um cachorro mais complicado meio briguento como é que é a questão do male nessa situação tu falou uma pessoa suspeita porque eu sou fã número um dos males aqui a nossa rotina o que a gente tem eu vou te dar um exemplo dessa ninhada desses dois que eu estava comentando eu saio para caminhar com ele no campo e levo a mãe e o pai junto então vão os quatro cães que fazem esse percurso junto não tem dificuldade quanto a isso o que vai existir mas isso é independente de raça onde tu tiver dois cães dominantes disputando o mesmo território e isso independente de raça tu vai ter um problema fora isso o male é um cão muito sociável é um cão que convive com outros animais que convive com outros cães que convive na família eu sempre digo assim para ti ter um cão de proteção para ti ter um cão de faro para ti ter um cão de esporte primeiro de tudo ele tem que ser um cão ele tem que ser amado ele tem que ser cuidado ele tem que ser alimentado ele tem as necessidades normais de cão e o male no ar não é diferente então o male no ar ele convive muito bem com outros animais e ele precisa das suas regras que aí o líder dessa matilha tem que impor as regras dos limites para ele fora isso é um casamento perfeito certo e agora em relação a tua criação Fernando vocês por exemplo a pessoa está aqui assistindo a live achou super interessante e pensou em adquirir um filhote vocês comercializam para o público em geral qual é a frequência que vocês conseguem ter linhada como é que funciona esse processo de aquisição de um cachorro da tua criação então a gente se preocupa muito com a qualidade não com a quantidade então eu não tenho não faço questão de ter uma produção excessiva eu não faço uma questão de ter um lucro no negócio eu crio eles com todo carinho e com todo zelo que eu acredito que o animal deva ter vou te dar um exemplo todos os nossos cães aqui são microchipados todos são entregues com pedigree CBKC todos recebem a vacina top todos recebem a vacina polivalente todos tomam vermífilo a cada 15 dias vermífilos com princípios ativos diferentes para a gente ter uma resposta melhor então com esse cuidado com esse carinho com esse zelo a gente consegue entregar um animal super bem desenvolvido por que eu estou te falando isso na última linhada a gente entregou os filhotes com 60 dias acima de 8 quilos e geralmente do poides dessa raça são entregues entre 5 no máximo 6 quilos ou seja a gente conseguiu entregar cães super saudáveis muito bem desenvolvidos por quê? por ter esse cuidado por ter esse zelo então a gente não faz questão de ter um número muito grande de matrizes de filhotes reproduzindo o nosso objetivo não é captar lucro não é obter lucro mas sim ter a qualidade nos animais então hoje eu tenho 3 matrizes 2 estão produzindo e 1 eu ainda estou formando e só vou colocar na encria depois dela estar formada se eu entender que ela tem as características suficientes para reproduzir então hoje eu tenho 2 fêmeas produzindo e produzindo super bem hoje eu estou com uma ninhada com 10 filhotes que está fechando 8 dias excelentes filhotes não demora muito eu começo a postar na internet já eles na sala de aula tendo suas primeiras lições aí na nossa salinha de aula então eu tenho 3 fêmeas 2 reproduzindo e uma que primeiro eu vou formar primeiro eu vou trabalhar e sim entender que ela é um animal diferente que é um animal que vale a pena reproduzir a gente vai colocar na reprodução senão a gente acaba descartando essa fêmea para uma família e acaba procurando outro animal com esse objetivo entendi e agora Fernando qual o critério que nem tu comentou antes ali vocês fazem uma avaliação dos cães que são provados dentro de operações da penitenciária e se tu for adquirir por exemplo um cão novo para o teu canil o critério sempre será o desempenho no sistema penitenciário ou tem outros critérios que tu avalia para fazer a composição do teu plantel na verdade a gente adquire alguns cães e vai treinando eles e vai conhecendo o indivíduo então a gente não tem como digamos assim ter um amor à primeira vista pelo animal fazer uma leitura completa daquele animal então a gente só vai conhecer o cão diante das dificuldades diante dos cenários que forem aparecendo já aconteceu algumas vezes da gente adquirir um animal começar o treinamento e durante o treinamento a gente entender que ele não tem as características suficientes para ficar no plantel e como eu te falei antes eu prefiro muito mais abrir mão desse animal e ele vai para uma família ser um animal pet do que usar isso na reprodução e reproduzir coisas que eu não gosto então eu acho que eu estaria depreciando a raça e aí a gente vai ver animais com problemas como tu falou anteriormente a questão dos maluquinhos então é isso que eu enxergo eu tenho que reproduzir aquilo que eu entendo que é o melhor aqueles animais que tem tantas virtudes que eu quero reproduzir e eu gosto tanto e acredito tanto do projeto que muitas vezes me dá uma dor ter que vender porque se dependesse eu ficaria com todos por acreditar muito no projeto por acreditar muito nessa seleção nessa criação nesse treinamento então é claro que se eu pudesse eu ficaria com um filhote ou dois de cada ninhada mas seriam muitos animais então assim é muito importante para mim reproduzir aquilo que é diferente aquilo que vale a pena ter entendi bacana e agora em relação a saúde que a gente havia comentado eu acabei esquecendo de fazer o gancho qual é a situação hoje da raça e dos cães da tua criação em relação a displasia a gente faz exame de raio-x nos animais a gente não tem nenhuma ocorrência de displasia o Malinois é um cão muito bruto muito resistente eu vou te dar um exemplo eu fui mandar um abraço já para o sargento Santos da base aérea de Florianópolis eu fui em um treinamento de cães de guerra lá na base aérea e levei o meu Malinois o Oros para a gente participar do curso e aí o Oros chegou lá e ele teve uma disposição o Oros passou 5 dias com febre sem se alimentar e desde o primeiro dia que eu notei que ele não estava bem ele foi para o atendimento veterinário a veterinária dizia sempre a mesma coisa ele está feliz ele está bem deixa ele trabalhar ele trabalhou 5 dias sem se alimentar com febre e foi um cão espetacular quando voltou para casa chegou em casa parece que se curou passou a comer normalmente fazer todas as atividades normais então o cão ele tem isso o Malinois ele tem isso ele é muito rústico ele não se entrega mesmo doente mesmo sentido ele deu o máximo dele e isso me agrada muito da raça o Malinois ele cria um link com o seu dono que ele arrisca a própria vida para salvar o dono então assim tem exercícios que a gente faz que a gente vê que tipo ele prevê ele antevê o que vai acontecer e ele se arrisca para manter a integridade do dono e isso para mim é fantástico não tem nem palavras para descrever entendi e assim Fernando por exemplo em relação ao processo de treinamento para os teus cães do plantel como é que tu faz vocês tem treinamentos tu já comentou dos filhotes e para os cães adultos vocês fazem tem um treino padrão para poder avaliar todos por igualdade ou cada cachorro tem um tipo de treinamento tipo esse vai para o faro então vamos treinar só faro esse vai para a guarda vai só para a guarda como que funciona isso? as atividades normais são inerentes a todos então essa questão de ir recorrer campo horário de pátio isso aí tudo é normal para todos os cães independente da função e aí é claro de acordo com a especificidade especificidade de cada cão a gente tem um treinamento então vamos supor tem o corona que é o nosso cão farejador então os treinamentos dele são voltados para isso para atividades de faro então eu não trabalho proteção com ele já o órus que é o cão que a gente tem usado na reprodução é um cão completo então eu posso fazer um treino de faro posso fazer um treino de proteção e o treino de condicionamento físico é diário com ele então todos os dias a gente mantém uma rotina de sair para correr com o órus para quê? porque ele se mantendo fisicamente preparado melhora a oxigenação dele e com isso eu tenho uma resposta melhor dos estímulos dele então os órgãos respondem mais rápido e para mim isso acaba sendo um critério importante então cada cão agora mesmo a gente tem a Uli que é essa matriz que eu me referi que também é um sangue europeu fantástico a gente está fazendo um treinamento de faro com ela porque ela tem uma caça muito interessante e a caça ela tem uma atração pelo brinquedo e a gente usa isso muito para premiar a questão do faro então a gente está fazendo todo um trabalho de faro com a Uli e ela é um cão muito seguro eu acredito que ela vai se sair muito bem no faro então se a Uli continuar respondendo no treinamento da questão do faro da maneira como ela está respondendo assim que terminar o treinamento e ela for colocada à prova algumas vezes passando por tudo isso ela vai estar apta a reproduzir então os treinamentos são voltados para cada cão e para cada objetivo então a gente vinha fazendo com o Horus um treinamento para participar dos Jogos Olímpicos que teve essa semana em Florianópolis então ele estava escrito em 5 ou 6 provas e a gente vinha se dedicando para todas essas provas então os treinamentos aqui são sempre com objetivos com focos e são treinamentos variados a gente não treina só uma coisa não treina só uma modalidade não treina só com um figurante então a gente procura fazer o que? fazer um intercâmbio com alguns treinadores parceiros então a gente e a cada treino diferente é uma aula a cada destrador que a gente trabalha ou a cada figurante é um aprendizado então eu digo assim eu sempre vou construindo meu conhecimento sinotécnico baseado no conhecimento dos outros e nas experiências eu mencionei o Santos ali em Florianópolis mas tem os guris o Zé e o Visório que para mim são dois figurantes fantásticos que eu aprendi muito com eles e continuo aprendendo aqui na minha volta aqui eu tenho o Madiera eu tenho o Andrei eu tenho muita gente boa que a gente vem treinando junto e vem evoluindo junto e a gente como cachorreiro fica feliz vendo a evolução não só do seu cachorro mas como do parceiro de treino também então o treinamento é muito importante para ver toda a funcionalidade do cão toda essa questão que a gente falou dos drives dos instintos a gente consegue no treinamento visualizar tudo isso muito bem bem claro então essa questão toda que eu falo dos filhotes tipo aqui no nosso criatório eles já nascem treinando eles já nascem aprendendo já nascem evoluindo e os treinamentos são diários seja na hora da janta seja na atividade física da tarde cada dia a gente procura fazer um cronograma de treinamento então os nossos filhotes são entregues aqui com uma ficha de evolução do filhote então a cada dia tem um treinamento específico e vai nessa ficha de evolução qual foi o treinamento daquele dia então o proprietário quando adquire ele já sabe olha esse cão conhece barulho de fogos conhece barulho de temporal ele já conhece a caixa de transporte que é outra coisa que a gente apresenta muito pra eles por quê? porque a gente entende que a caixa de transporte é um local seguro pra eles descansarem e o cão tendo esse discernimento ele vai levar essa coisa positiva pro resto da vida então quando o proprietário dele precisar viajar e botar ele na caixa pra viajar esse cão não vai ficar ansioso dificilmente ele vai passar mal vai vomitar vai fazer as necessidades por quê? porque aquele local é o local que ele gosta é o local que ele está acostumado a descansar então eles aqui eles passam por rampa eles passam por escada eles passam por água por fogo então os filhotes saem daqui com um amadurecimento espetacular assim e que pra mim é muito importante por que que eu digo que é importante? quando um operador independente da polícia adquire um animal pra realizar um treinamento ele não sabe se esse animal vai suportar a pressão do fogo do barulho do disparo da água e muitas vezes ele adquire o animal começa o treinamento e durante o treinamento ele vê que o animal acaba não correspondendo às expectativas então o nosso animal que como ele já sai daqui testado ele já sai daqui com aprendizado a gente já tem um prognóstico muito positivo de como vai ser o desempenho dele nos treinamentos então que nem eu mencionei a questão do disparo aqui o disparo começa com uma distância muito grande dos filhotes e no momento que tudo é filmado no momento que eles absorvem esse disparo sem problema nenhum sem baixar nada a gente começa a vir aproximando o barulho do disparo pra que isso vá se tornando mais alto e eles mantenham a mesma firmeza diante daquela dificuldade então quando o cão sai daqui que ele vai pra uma força policial ou mesmo pra casa de alguém quando houver um barulho semelhante ao disparo ele não vai se assustar porque esse barulho ele já ouviu diversas vezes nunca aconteceu nada de ruim pra ele ele continuou comendo com os irmãos ele continuou num momento seguro ele continuou num momento feliz da vida dele então o disparo não vai ser um problema o disparo vai ser só mais uma coisa da rotina dele entendi e agora Fernando eu te pergunto o seguinte é uma pergunta que também sempre acontece como tu mesmo disse e vem pra o Antecipe os teus cães eles já já participaram já se envolveram em alguma situação real de confronto de mordida alguém já entrou na sua casa ou então na própria detenção como como essa questão assim treino realidade aqui em casa é o lugar mais seguro do mundo primeiro porque os cães são muito bons e depois porque eu sou meio maluquinho mas enfim os meus cães já principalmente o Oros que é o cão que eu trabalho é o meu duplo ele já participou de operações onde ele teve que morder de forma real e sempre corresponderam muito bem então eu vejo muitas vezes as pessoas discutindo a questão do material ou da carne humana e muitas vezes é bobagem o cão que ele digamos assim está acostumado com essa mudança da adrenalina o cão que está acostumado com o cenário da operação ele não vai colar as placas ele não vai congelar ele não vai ele vai fazer aquilo que ele está acostumado a fazer ele vai fazer aquilo que ele foi treinado para fazer então se ele precisar morder ele vai morder e se ele tiver o comando de solta ele vai soltar por mais emocionado que ele esteja o cão faz aquilo para agradar o seu duplo digamos assim a necessidade do cão operar o objetivo do cão operar é para ele agradar o líder da matilha esse é o objetivo dele então no momento que tudo se solta ele solta no momento que tudo se é junto e junto o que é uma dificuldade é que em ambientes com muito barulho dificulta um pouco a audição do animal mas dificulta a audição de todos então eu treino o meu cão que trabalha comigo com gestos também então quando eu quero que ele sente eu faço um gesto e falo o comando e ele entende se eu não falar e só fizer o gesto ele vai fazer também por quê? porque ele já se condicionou a isso então em ambientes que tem muito barulho que pode ser que ele não escute o teu comando verbal tu pode fazer um gesto associado ao comando ele vai entender e vai te obedecer então essa questão de morder real já mordeu o Horus principalmente aqui em casa nunca ninguém tentou entrar mas todas as pessoas que passam na rua sentem a presença de um cão agressivo e tenho certeza que não tentariam entrar aqui no pátio entendi e agora Fernando eu te pergunto o seguinte tu comentou ali em relação às provas e tudo mais a galera do pastor alemão tem o IGP como uma ferramenta muito forte para a seleção da raça tu acredita que essas provas como tu comentou com um cunho mais militar peritenciário de provas de intervenção como tu falou elas podem vir a se tornar uma ferramenta de seleção para o Malinois ou tu acredita que é muito mais no sentido esportivo para ir lá interagir e participar eu acredito que é muito mais uma forma lúdica e por que eu estou falando isso a rotina o dia a dia vamos supor num sistema prisional a gente não tem como descrever isso numa prova eu não tenho como colocar digamos assim essa essa eu não tenho como colocar essa sinergia numa prova aberta ao público entende algo muito forte e a mesma coisa um cão daqui a pouco está num estádio de futebol a torcida gritando o barulho do gol tudo aquilo ali eu não tenho como reportar numa prova funcional é muito difícil tu fazer uma simulação parecida o mesmo em controle de distúrbio por mais que tu tente reproduzir o real é muito muito maior o barulho a adrenalina a emoção então as provas são muito interessantes para mostrar todo o trabalho que é realizado pelas polícias ou no esporte são excelentes são fantásticas mas a gente não consegue reproduzir essa sinergia que acontece numa operação real então o deslocamento da viatura com a sirene ligada a preparação do cão a fala dos próprios operadores a adrenalina de quem está indo para uma operação então tudo isso que acontece no real a gente não consegue transportar para uma prova de esporte então eu entendo que pode ser uma ferramenta de seleção claro que sim pode ser agregado a muitas outras então vamos supor a gente está falando de esportes e esportes o ideal é o que? é o cão ter uma caça mais alta do que a agressão por quê? porque é mais fácil da gente fazer obediência é mais fácil da gente controlar um cão que tem a caça mais alta que a agressão já para a operação real é o contrário eu prefiro muito mais um cão que tem agressão do que caça eu prefiro muito mais um cão firme que eu tenho certeza que não vai me deixar na mão do que o cão que tem a caça muito alta então o real difere um pouco do esporte no meu ponto de vista o esporte sim é uma ferramenta excelente pode ser usada para seleção mas não de forma isolada a gente consegue ver no esporte toda a inteligência toda a capacidade do cão mas a questão dos nervos a questão de suportar a pressão do real a gente não consegue transportar para o esporte entendi e assim Fernando eu te pergunto agora em relação aqui a e tu acredita que teria uma ferramenta para a gente conseguir utilizar na seleção da raça malinois ou tu acredita que esse critério de uso e emprego nas forças militares e depois um processo de seleção seria o mais conveniente eu acredito que uma das ferramentas de seleção deveriam ser as exposições que na raça a gente tem poucas mas eu acho que essa ferramenta deveria ser mais utilizada por quê? porque ela vê toda a parte morfológica do cão que a gente vai precisar para ter um excelente desempenho na funcional e como selecionar esse cão funcionalmente através de provas como esporte mas também do dia a dia das operações então esses cães que tem um excelente desempenho tanto no esporte quanto nas operações eles devem reproduzir se tiverem condições morfológicas para tanto então por isso tem que ter uma avaliação sinotécnica completa não só da parte morfológica mas também funcional bacana bom eu vou começar aqui com as perguntas Fernando vamos lá a gente não deixar de contemplar ninguém muita coisa a gente já a primeira já foi respondida aonde fica o canil já foi aqui ó já pensou em um belga lá que nós não sei provavelmente a gente não é assim que pronuncie pastor belga ele tem quatro quatro separações quatro divisões o Ekenová o Guranendel o Tergurem e o Malinoá então há mais ou menos uns 130 anos atrás foi feita essa divisão de acordo com as características de cada raça então ficou bem dividida bem distribuída maçã com uma origem muito semelhante eu crio o Malinoá por uma preferência pessoal por já ter experimentado essa raça e gostar sim dos atributos dela as outras eu não posso falar porque eu não tenho contato mas acredito que sejam muito próximas ao Malinoá certo eu te pergunto Fernando antes de fazer a próxima o que te fez escolher o Malinoá o que me fez me apaixonar pelo Malinoá é esse exemplar que eu tenho que é o Horus que é um cão que já me deparei com diversos cães de diversas raças mas igual a ele eu não vi nada parecido um cão muito firme muito duro e é um cão que é um comigo no dia a dia é um queridão mas é um cão que eu tenho certeza que nunca vai me deixar na mão então eu já treinei com diversos figurantes já operei em diversos locais com ele e é um cão que está sempre pronto é um cão que não tem medo do desafio não tem medo do barulho não tem medo do fogo não tem medo da água é um cão extremamente completo então esse cão fez eu me apaixonar pela raça e querer reproduzir outros Horus querer ter outros animais semelhantes a esse então esse cão que me fez me fez criar essa admiração tão grande pela raça certo aqui ó qual sua visão sobre a mordida cheia e estável ou em agressão acho que em agressão foi do tipo atar com raiva ou mole de qualquer jeito acho que é isso eu acho que a mordida ela é instintiva mas ela pode ser condicionada pode ser treinada mas independente do drive que o cão estiver usando na hora da mordida vai surtir o efeito desejado então poucas vezes é necessário que o cão morda e muitas vezes o cão nem precisa morder no real na sua vida muitas vezes só a imposição física só o latido só a presença dele ali já é o suficiente para inibir qualquer tipo de agressão mas se necessário for a mordida independente de como for ela vai acabar surtindo o efeito desejado dificilmente as pessoas estão preparadas para lidar com a mordida de um cão então geralmente o opositor geralmente o teu oponente ele está acostumado aqui a brigar com pessoas de repente a brigar com uma faca mas nunca ninguém está preparado para brigar com um cão então a mordida para mim no meu conceito independente ela vai surtir o efeito desejado certo na prática mesmo qual o teste que aplica para escolher os filhotes para a função de guarda ou proteção acho que na hora de escolher um filhote eu acho que é um conjunto de fatores assim então numa linhada a gente vai analisando todas as características desse indivíduo ao longo dos dias que ele está aqui com a gente então quando quando vem alguém aqui em casa escolher um filhote eu faço a minha análise e faço a minha sugestão olha para o teu perfil eu acredito que esse indivíduo aqui vai ter as características mais adequadas para o teu caso mas eu sempre deixo para o cliente a questão da escolha então vamos supor daqui a pouco ele chega aqui e diz não eu me apaixonei por essa aqui da coleirinha rosa ou não pela da coleira roxa por isso isso e ele vai ter a opção de escolher o indivíduo mas o meu conselho é sempre aquele que eu e que eu identifico ao longo desses dias ter as características mais compatíveis com essa família ou com esse novo proprietário certo qual idade o Malinois atinge seu potencial máximo força versus trabalho com um bom treino eu acredito que o Malinois pronto para trabalhar em torno de um ano e quatro um ano e cinco meses ele já estaria pronto claro ele nunca está completo ele sempre tem algo para aprender assim como nós mas eu o que eu entendo ele tem fases ele tem períodos de evolução então enquanto filhote ele tem que viver coisas de filhote e depois com seu amadurecimento a gente ir fazendo os treinamentos correspondentes à idade então eu não posso pegar um filhote com poucos dias vamos supor pegar um filhote com 60 dias e começar a treinar mordida com ele ele não está na fase disso então eu tenho que fazer outros treinamentos e sim quando ele começar a amadurecer eu posso começar a trabalhar a agressão dele então respeitando as fases do indivíduo eu acredito que um cão pronto um Malinois pronto para operar em torno dessa faixa com um ano e quatro um ano e cinco mesmo esse é o ideal certo aqui já foi o foco da criação vamos falando e vamos tomando mate estou até com inveja aqui estou só na aguinha com gás aqui está curtindo ser criador vi que seleciona bons cães parabéns ainda ganhou um elogio eu acho uma responsabilidade muito grande é que nem eu falei eu não quero criar só por criar ou por algum motivo comercial eu quero criar para preservar a raça para produzir bons cães então com esse fardo nas costas com essa responsabilidade eu acabo me cobrando muito mas fico muito feliz com o resultado eu fico muito feliz quando uma família me dá um feedback positivo estamos encantados com a nossa fêmea o cão que eu levei foi fantástico esse retorno esse feedback para mim é muito compensador nós falamos isso subentendido várias vezes mas que fique bem claro principalmente que as pessoas podem assistir a live e querer adquirir um cachorro da tua criação o Malinois pode ser também um cão de companhia para a família? o Malinois é um cão completo aqui em casa mesmo todo mundo convive com os cães é um cão extremamente social pode ir em uma praça pode ir em um evento eu mesmo o meu cão eu gosto de levar em diversos lugares para ele presenciar diversas cenas é que nem eu falei já fui com ele para assistir jogo de futebol de salão já fui com ele para assistir simulação de evento da defesa civil boto ele no carro às vezes saio com ele para um restaurante para almoçar depois do almoço faço um treino de faro então o Malinois é um cão muito sociável ele tendo controle ele tendo essa questão da obediência sem problema nenhum pode ser um cão excelente para a família certo hum essa aqui já foi 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 muito bem foi foi tá eu acho que essa era para mim mas como tu é o convidado você vamos lá vamos responder vocês tem vantagem ou utilidade em introduzir o pod nos bandogues eu acho que é mais para ti mas eu acho que os cães funcionais eles se completam cada um tem suas características cada um tem virtudes e eu acho que daqui a pouco o cruzamento a produção de cães misturados ele tem um objetivo específico então a minha visão pelo menos a minha parte sinotécnica é isso se a gente conseguir agregar as qualidades de raças diversas a gente vai produzir cães excelentes mas também se a gente pegar os defeitos de cada raça a gente vai produzir cães não muito satisfatórios exato e assim só para não deixar um buraco então caso a pessoa não tenha entendido a intenção da pergunta eu defendo sim veementemente a inserção de lopoides em projetos de bandogues com molossos e a minha visão é o meu foco de criação eu quero que o meu plantel seja composto por cães que tenham no máximo uns 25% 12% de lopoides porque eu acho que é um por dois motivos o primeiro e mais crucial de todos é a adestrabilidade que os lopoides tem e agora que eu estou com a experiência de ter o Dark aqui que é um meio-sangue de bandogue com lopoide também de um male mas infelizmente foi uma cruz ocidental é um male completamente retardado os cachorros saíram nitrado entendeu uma grande maioria o Dark igual está começando a organizar a cabeça mas eu vejo a velocidade de aprendizado dele e a voluntariedade de querer fazer aquilo que ele aprendeu para me agradar então eu sempre defendi a tese da exceção de lopoide por essa razão a adestrabilidade o equilíbrio emocional que eu acho que o lopoide traz muito principalmente os pastores e o segundo fator que para mim é crucial é a violenta abertura genética que tu traz para o projeto porque tu vai pegar dois grupos bem distintos porque quando tu fica cruzando molosco com molosco tu tem variedade variabilidade genética porém tu vai ter uma árvore filogenética um pouquinho mais estreita porque aquele grupo já está subdividido e aí quando tu vai lá no outro lado no outro grupo trazer tu faz um um pool genético muito maior como seria tu usar um retriever como seria tu usar um sabujo qualquer outro cão de um outro grupo para dentro do projeto bom não era a intenção eu responder mas só para não ficar 100% no branco é muito legal também essa questão de uma rivalidade saudável entre os lupoides e os molossos eu sou fã dos molossos também mas eu acho interessante eu acho legal a gente fazer essas disputas saudáveis e o pior é que a galera tem umas doideiras e é muito engraçado porque daí o pessoal do molosso me critica porque eu quero botar lupoide e o pessoal do lupoide me critica porque eu quero ter molosso eu fico no meio do muro tem uma criatura do mundo dos molossos que chama os males de hiena eu já disse para ele tem que testar minha viena e ele dá risada não dá para testar Fernando durante essa live durante esse bate-papo alguma coisa que a gente deveria ter falado sobre a tua criação sobre os teus cães e por alguma aventura nós não falamos eu vou comentar dois assuntos que eu acho interessante a gente falar para ir fomentando eu acho que a situação do criador em geral deveria ser melhor administrado pelos cânions os clubes e por que eu falo isso hoje em dia as pessoas se escrevem como criador do clube e não existe uma fiscalização não existe uma vistoria para ver se o local é adequado se tem questões de saúde para os cães se esse criador tem conhecimento cinotécnico realmente para criar se essa criação vai ser algo que vai levar a raça para frente ou se vai ser algo prejudicial então hoje em dia é muito fácil se escrever como um criador a pessoa não precisa ter pré-requisição para ser um criador e isso eu acho que é algo preocupante porque reproduzir pode ser reproduzir coisas boas mas também reproduzir coisas ruins isso pode alavancar uma raça mas também pode vir a prejudicar muito essa raça e o meu outro meu outro ponto crítico que eu faço é essa questão da reprodução sem conhecimento porque é que nem a gente comentou dos males mais doidinhos então muito isso assim você entender que aquele cão não tem qualidades para ser um operador de repente e aí você coloca na reprodução ou então você pegar um cão com medo que não poderia ser um male porque o male deveria ser um cão sem medo mas se você pegar um cão com defeitos e colocar na reprodução você estará reproduzindo defeitos e serão indivíduos que vão levar a imagem dessa raça para frente isso eu acho prejudicial também bacana se tu me permite duas ressalvas Fernando claro todo respeito é assim eu tenho muito medo quando eu vejo criadores falando que nem agora subentender uma regulamentação porque quando eu vejo grandes criadores envolvidos nesses grandes cartórios eles têm uma tendência não estou falando que é o teu caso mas eles têm uma tendência muito grande de fazer uns cartelzinhos um monopólio de raça e eles começam a criar verdadeiros editais onde só eles passam sabe aquelas coisas do tipo ah não para ser criador tu precisa de 5 mil metros quadrados tu precisa de baia de 20 mil metros quadrados com 5 metros quadrados de solário mas quem sabe eles começam a criar umas coisinhas assim eu sei porque eu participo de alguns grupos de criadores inclusive com essa questão da lei de São Paulo me chamaram para entrar num grupo e já tive algumas discussões no bom sentido porque é uma preocupação que os criadores têm e eu acho super genuína né de cuidar de zelar pela criação mas a gente precisa ter esse cuidado porque às vezes a gente clamando por regulamentação ela vem de um jeito que acaba nos dando um pialo e pia aí avacalha tudo porque eu sempre digo onde há regulamentação vira bagunça porque aquele que faria ou faz acaba sendo muitas vezes cenciado por interesses maiores então seria meu único contraponto em relação ao que tu disse defendo sim né alguns critérios tanto é que já tive algumas algumas conversas debates assim nesse grupo porque eu acho que alguns os calitórios são um verdadeiro fracasso quando a gente fala em evolução da sinofilia no Brasil né por exemplo eu não consigo acreditar que em pleno século 21 nós ainda não tenhamos 100% dos pedigrees com microchip obrigatório 100% dos pedigrees com um exame de DNA obrigatório e uma prova de suficiência isso eu defendo muito uma prova de suficiência genética e melhoramento genético para criadores tu quer ser criador? quero então tá aqui a provinha vem aqui vai lá no quino da tua cidade marca lá um dia agenda vai lá faz estuda genética aprenda sobre melhoramento genético e faça essa provinha se tu tiver tirado 7 ou 8 nessa provinha aí tu recebe teu certificado de porque eu acho inadmissível né inadmissível criadores e tu como trabalha num corpo sinotécnico de uma instituição tu entende o valor e o potencial que o quanto que essa questão de conhecimento genético vai trazer eu acho inadmissível criadores não entenderem cientificamente de genética porque muitos entendem empiricamente sabe então seriam minhas colocações não sei se você quiser fazer um contraponto contribuindo para o que eu estava falando hoje em dia muito criador não tem nem o conhecimento do estándar racial não tem nem o conhecimento do que prega a FCI então não existe isso que eu digo não existe pré-requisito para ser um criador basta tu te escrever e tu pagar a unidade né é isso que eu acho que é errado exatamente quanto a questão desses detalhes que tu falou de regulamentações eu acho que é muito mais uma preocupação com o bem-estar animal o que que eu digo o bem-estar animal é se tem condições de se criar um cachorro de se reproduzir um cachorro nesse ambiente não adianta eu acreditar que eu morando numa casa com um terreno extremamente pequeno eu vou ser um criador de uma raça grande não vou eu não tenho espaço físico para que isso aconteça e hoje em dia não tem nada que proíba isso então não tu não precisa ter um veterinário responsável tu não precisa ter coisas básicas para te ter um criatório isso é que eu acho errado hoje em dia para te ser criador basta tu ter uma fêmea e tu te escrever num canal clube então tu não precisa ter um conhecimento tu não precisa ser um conhecedor da raça tu não precisa nada basta ter uma fêmea e isso é que eu acho que acaba depreciando as raças eu acho isso que eu acho que acaba tirando um pouco as virtudes daquela raça porque porque tu reproduz sem ter critérios e aí tu reproduz é muito mais fácil tu reproduzir coisas ruins por não ter critérios do que tu acertar nesses cruzamentos essa parte do conhecimento eu concordo 100% contigo sabe isso é uma coisa que realmente me perturba incomoda como eu te falei eu acho que eu deveria ter uma prova de suficiência principalmente nessa questão de melhoramento genético para que as pessoas saibam o que está fazendo porém eu sempre vou carregar não sei se é um princípio de revolta que eu estou com tanto com tanto governo no meu cangota mas por exemplo muita gente começa na criação por paixão à raça adquire um cachorro se apaixona pela raça e resolve virar criador então o que eu penso às vezes o cara tem um pátio lá e tem a cadela dele como tu disse só precisa ter uma cadela vamos supor que o cara começou por coincidência numa cadela se apaixonou e ele fez essa prova de suficiência essa prova de suficiência que ele vai ter que estudar vai ter algum material que o próprio Kenil deveria desenvolver vai dizer para o cara velho para tu cruzar essa tua única cadela não tem problema nenhum tu pode ser criador só com ela porém tu vai ter que saber escolher um bom macho e aí foram esses estudos que vão trazer para ele essa capacidade e em relação ao veterinário eu estou só colocando mil perdões não é meu perfil contrapor em lives mas é que eu estou tão preocupado com tanta coisa que eu estou vendo legislativamente falando nesse grupo de criadores que está acontecendo no submundo das câmeras espalhadas pelo Brasil e em alguns projetos de cartório que me assustam e aí tem a questão dos conselhos também que vem com muita sede em cima por exemplo veterinário se tu tiver eu pelo menos eu tenho cachorro há uns 25 anos e meus cães precisaram de veterinário para tomar vacina porque eu defendo que a vacina seja dada em um consultório veterinário por veterinário carteirinha assinada tudo bonitinho não defendo que tu vá lá na agropecuária e compre qualquer uma e esporadicamente já te digo o Iron quando ele brigou que ele precisou ser estruturado e o Dark depois de 25 anos que comeu uma casca de bergamota e precisou num veterinário porque eu queria se descobrir se ele estava com obstrução ou era só uma gastroenterite todos os outros cães durante esses 25 anos só precisaram da vacina então tu ter um veterinário responsável como eu vejo alguns criadores defendendo onde tem a obrigatória de pagar aquele responsável técnico isso encareceria muito a criação e eu não veria uma aplicabilidade de ter um veterinário ali que fique cuidando do teu canil para dizer que está tudo certo às vezes tu poderia fazer algo do tipo ah o cara vai vir aqui vai dar um atestado de qualidade sanitária alguma coisa assim sabe mas esse responsável técnico obrigatório também às vezes me assusta e mil perdões a gente pode até combinar um dia uma outra live sobre isso que não é meu perfil falar em live mas eu estou muito mistura de revolta e preocupação sabe cara eu estou começando a me sentir acuado com as coisas que eu estou vendo que estão para explodir no Brasil meu amigo quanto mais a gente discutir quanto mais a gente debater mais a gente cresce e o que a gente está falando a gente está falando a mesma coisa quando eu falo na questão do veterinário é tu comprovar um atendimento veterinário então a própria carteirinha de vacinação ela deveria ser um pré-requisito do pedigree isso é para mim a base porque assim tem pessoas que só vacinam o cachorro se vendeu o cachorro como assim no momento que a fêmea pariu se ela pariu sim tu tem que vacinar o sim quando chegou na data tu tem que fazer a medicação a partir do momento que tu te predispõe a virar um criador tu tem que seguir um protocolo que vai manter a saúde desses animais e isso não existe um controle então se existisse uma obrigatoriedade vamos supor para te tirar o pedigree apresentar a carteirinha pelo menos com a primeira vacina e o primeiro permífugo tu já está obrigando o pessoal a cuidar dos animais tu entende? aí está super perfeito já vou adotar e levantar lá no grupo perfeito que ideia genial isso eu gostei de verdade para mim são pequenos pequenos passos que se forem dados repercutem muito bem em prol dos animais então a gente até fez uma live com o pessoal ali do Capilar do Dom Odé para falar daquela legislação do estado de São Paulo e a gente discutiu bastante aquilo e o que eu vejo assim muitas vezes nós criadores que temos entidades que nos representam poderiam tomar iniciativas em prol das raças mas iniciativas nesse sentido não criar algo que é para excluir ou algo para dificultar não algo pensando no bem estar isso sim eu acho positivo então eu dei um pequeno exemplo agora que é fácil de ser adotado que deveria ser obrigatório dos animais e poderia ser um pré-requisito para tirar o pedigree isso foi perfeito a tua ideia achei fantástico inclusive como eu disse vou aderir e vou começar a levantar essa causa porque de fato se tiver como tu disse a obrigatoriedade de pelo menos a carteirinha de vacina dizendo aqui está tudo certo pode emitir o pedigree isso é construir a sinofilia que é o que eu falo que eu vejo que é o pecado de grandes cartórios como tu mesmo disse eles não não falam porque tem conteúdo na entidade tem conteúdo sobre melhoramento genético mas não é obrigatório então o cara só vai ali agora se tivesse uma provinha de insuficiência pô cara tipo ó vem aqui para tu ser criador no mínimo tu precisa entender sobre isso então vem aqui e faz a provinha passou ah então tá bom agora tu vai receber teu documento de criador isso eu acho que seria bem importante esses cartórios fazerem e como eu disse obrigatoriedade de DNA e microchip então eram esses os recados pode falar o que que eu entendo assim no momento que a gente não se mobiliza e que a gente não cria as regras as leis interessantes para nós a gente dá espaço para vir pessoas interessadas de outras formas a criar as nossas leis então a gente vê muita causa que ganha muito voto às vezes criaram leis completamente absurdas como a gente discutiu a questão do estado de São Paulo então assim mas o porquê que isso aconteceu porque a gente não tomou a frente a gente não criou as leis que eram interessantes para os criadores a gente deu esse espaço para alguém fazer por nós então eu acho sim que as entidades que representam os criadores poderiam ter essas essas leis essas normas que iriam repercutir de forma positiva a gente não precisa que um estranho que um terceiro venha dizer como é que tem que ser a nossa criação as próprias entidades deveriam fazer isso exato e eu digo mais assim Fernando agora aproveitando que a gente abriu esse gancho e eu sei que muito criador muito simpatizante apaixonado por cães funcionais curte consome o nosso conteúdo eu vou deixar um recado que eu venho batendo há muito tempo nessa terra há 25 anos atrás eu criei uma série de inimizades dentro da raça pitbull por essa questão de vaidade por essa questão da qual eu também fazia parte eu era imaturo a esse ponto tem pessoas que eu tenho rancor até hoje e nem sabem que eu existo então eu carregava essa imaturidade não estou me isentando mas o que que hoje e eu vejo uma diferença muito grande entre um pirralho retagrado de 20 anos e um homem de 40 eu entendo hoje que é o que na nossa classe a nossa bolha não entende que nós temos uma causa a defender e o que vem me chateando é que eu tenho cada vez e isso é meu eu já tentei me controlar de não me envolver politicamente com as coisas mas tem alguma coisa em mim que sempre me joga para a questão política eu tenho postado muito conteúdo sobre leis sobre engajamento sobre nos defendermos nos protegermos abraçarmos uma causa e às vezes por exemplo o último conteúdo eu publiquei um history e falei galera compartilhem e eu não vou mentir isso já fiz algumas vezes desde que um pouco antes antes ainda de surgir a lei de São Paulo eu faço a publicação depois eu vou conferir os stories de quem viu aquele history cara muitas vezes tem um ou dois só que republicam e aí isso me chateia de um jeito assim que me amargura o coração às vezes eu tenho aquela sensação de tipo quer saber que todo mundo se exploda eu crio vira lata eu não preciso de nenhuma entidade sabe meus cachorros eu crio aqui eu posso cruzar nada com coisa nenhuma que eu ia chamar de bandogue ou chamar de mestiço eu não tenho problema eu não preciso de uma entidade me dizendo o que fazer só que daí eu fico abraçando uma causa que não é minha teoricamente porque no futuro isso vai respingar na minha criação que a tendência é eliminar a criação como aconteceu em São Paulo e as pessoas não estão entendendo isso gente em São Paulo está proibida às vezes eu pergunto ah não não está proibido se todos os cães são obrigados a serem castrados daqui a oito anos não existe mais nenhum cão de raça então a criação em São Paulo foi decretado o fim dela oito anos nove anos que é o período fértil das matrizes hoje que estão reproduzindo para gerar os filhos estéreis porque todos os filhotes serão castrados a partir desse ano então daqui oito, nove anos não existirá mais nenhum animal de raça fértil em São Paulo e é isso que vocês não estão entendendo e tem pessoas de São Paulo que estão vendo conteúdo que às vezes eu peço compartilhem porque a gente precisa estourar a bola então a gente pega um adestrador por exemplo de Santa Catarina pega um adestrador do Rio Grande do Sul pega um adestrador de São Paulo um do Rio um do Espírito Santo se ele vê o conteúdo e ele compartilha ele manda para a família dele e para os clientes dele que estão naquele perfil dele aí essas pessoas vão ver às vezes vão ter cachorro e vão dizer meu Deus olha que perigo vão acabar com as raças vão acabar com a criação olha que projeto de lei esdrúxulo elas vão pegar esse conteúdo vão compartilhar no perfil delas e aí a gente vai estourando a bolha só que nem isso eles fazem Fernando nem isso eles fazem a questão de São Paulo é preocupante também porque os cães que não têm raça os cães que não têm cuidado genético os cães que não têm cuidado sanitário estão autorizados a reproduzir à vontade e todos aqueles que tu faz uma seleção que tu tem toda uma preocupação com a evolução daquela raça isso aí está proibido então é justamente o oposto em vez deles incentivarem a criação das raças digamos assim com o cuidado da saúde animal eles fazem o contrário eles estão incentivando a criação dos cães sem raça sem cuidado sem melhoramento genético sem questões sanitárias é justamente o oposto é uma coisa que eu acho importante falar também nós enquanto amantes dos cães nós somos formadores de opiniões então quando a gente vai postar alguma coisa na internet às vezes a gente ter alguns pequenos cuidados isso eu vou dar um exemplo que eu comentei semana passada com um criador que eu vi ele postou um vídeo do Mali com colar de elos virado o colar de elos não, desculpa o colar de grampo virado com os grampos pra fora e eu chamei ele no privado e disse o colega olha só o colar tá virado e tal de repente não tem como arrumar e tal e ele falou não, é que não tava sendo usado e aí na verdade o que a gente tá fazendo a gente tá passando uma imagem pra alguém que tá assistindo que não tem o mesmo conhecimento sinotécnico vê que o colar pode ser usado daquela maneira e daqui a pouco a pessoa vai usar a ferramenta de forma errada porque viu na internet então a gente como conhecedor a gente tem a obrigação de pelo menos postar coisas corretas na internet pra que a gente seja um exemplo bom a ser seguido né exatamente mas então minhas considerações finais são essas pra todos vocês que assistiram aqui a live meu muito obrigado Fernando muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui compartilhar do teu conhecimento falar um pouquinho da tua criação e meu muito obrigado também aos nossos patrocinadores lembrando a vocês que essa live aqui é um oferecimento do canil Bodger Patrol criador de pastor holandês inclusive tem algumas lives aqui no canal se tu tiver pelo youtube com o Luciano do Bodger Patrol falando da criação dele e também uma live internacional com o campeão holandês de KNPV também tá aqui se tu quiser conhecer um pouquinho melhor sobre essa raça e sobre o KNPV também o patrocínio da Dog Protein uma referência na suplementação canina então se tu não conhece o produto não conhece pra que ele serve aqui no canal também tem uma playlist sobre o desafio Dog Protein e contamos também com o patrocínio do Canil Breginho criador de presa canário e fila brasileiro duas raças excelentes pra vocês terem aí pra fazer a guarda territorial da casa da propriedade do sítio seja lá do patrimônio de vocês onde vocês quiserem utilizar Fernando se quiser deixar até uma boa noite pra galera fica à vontade meu amigo obrigado pelo convite sabe que sou um parceiro sempre que tu precisar de apoio pra gente estar tratando sobre a sinotecnia conta comigo obrigado pelos nossos nossos ouvintes nossos telespectadores que tiveram com a gente durante a live qualquer dúvida também pode nos procurar no privado e como eu sempre digo a gente tá aqui pra somar pra proteger e pra lutar pelos cães então fica aqui meu abraço meu muito obrigado e conta sempre comigo mesmo isso aí gurizada boa noite abração a todos vocês e até a próxima e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma